É, meus amigos, finalmente chegou o momento de falarmos de Horizon Forbidden West, jogo que nós já estamos jogando aí há algum tempo, que nós recebemos do Playstation aqui do Brasil. E eu não estou sozinho pra poder conversar sobre esse jogo delicioso, pois eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Aqui é a Lepitecos, e muito obrigado pelo convite, Caião. Sempre dá hora gravar com você, e assim, tamo junto. É isso aí, meus amigos. A Lepitecos do Kumbo Infinito aqui comigo mais uma vez, galera. Era pra poder gravar mais uma análise de um jogo aí do Playstation que nós recebemos. Kumbo Infinito também recebeu o jogo antecipadamente. A Lepitecos já zerou, eu já zerei. E nós vamos conversar sobre isso aqui. E claro, a gente não pode deixar de falar pra vocês conferirem também a análise do Kumbo Infinito, tanto em texto quanto em vídeo, que vai estar no comentário fixado deste vídeo. E vamos lá conversar sobre Horizon Forbidden West, que eu tenho certeza que muita gente está curiosa de poder saber sobre esse jogo. É bom, fez justo ao primeiro, melhorou, evoluiu. Vamos lá então, falando primeiramente aqui, cara. Já vamos tirar o elefante da sala de uma vez, conversar sobre a história do jogo, que eu acho que é o que muita gente quer saber aí. Porque assim, o Horizon Zero Dawn, ele foi uma explosão de cabeça quando a gente descobre tudo o que aconteceu, a origem da Eloy, o que é o projeto Zero Dawn e tudo. E as respostas que a gente tem é uma parada assim, que a gente nem imagina e que eu fiquei muito admirado, cara, com a genialidade dos caras. Eu realmente joguei e tipo, eu falava, mano, legal, a história parece bacana e tal, mas eu não sei, eu estava faltando alguma coisa. Quando chegou num ponto específico, exatamente isso que você falou, que você descobre quem é a Eloy, que você descobre o que é o projeto Zero Dawn, que você descobre o que aconteceu pra Terra se tornar o que ela se tornou, pra tudo ser o que é, você fala, meu Deus do céu, velho, que ideia mirabolante assim. Porque realmente eu não desconfiava de nada. Eu também não. Você começa a jogar e o jogo, ele dá uma imprevisibilidade gostosa, que você fala, pô, da hora, mano, isso aí, eles estão num caminho que é legal, eu achei muito interessante a ideia. E o Zero Dawn, ele deixou perguntas pra gente, mistérios aí pra serem resolvidos ainda num próximo jogo. E aí nós tivemos, né, Leptex, Forbidden West chegando aí pra nós, com uma nova história que, pra mim, cara, expandiu ainda mais o que a gente conheceu no Zero Dawn. O Forbidden West, ele veio pra justamente explicar um pouco mais sobre o que a Elizabeth fez, o legado dela e trazer ainda mais coisas relacionadas ao que aconteceu no mundo dos antigos, como eles chamam, sabe? E eu vou falar com vocês, obviamente a gente não pode dar spoiler da história aqui, né, claro, mas o negócio, assim, é muito, muito da hora. Eu gostei demais, cara, eu nem senti a história passando, olha, Leptex, o que você achou, mano? Eu gostei muito da história e uma coisa mais interessante ainda que eu achei é que a gente conhecia do Zero Dawn, muitas dessas coisas virou de cabeça pra baixo, se inverteu. Exato. Quando a gente soube da ideia do Forbidden West, você fala, pô, o que será que esses caras vão inventar mais pra poder fazer aquilo ficar interessante? Porque a ideia do primeiro jogo, ela tem um conceito muito bacana ali, tem uma mensagem ecológica na parada, tá ligado? E aí quando você vai pro 2 e eles começam a tratar daquele assunto do primeiro, a coisa vira de ponta cabeça, muda. O jeito que você imaginava, o que você tinha construído na sua mente pra entrar nesse novo jogo, muda completamente. E é isso que eu achei a grande sacada, porque a virada da chavinha ali, o ponto inicial que eles começam a botar tudo de ponta cabeça, é o que me deixou maravilhado, tá ligado? Eu não achei que o Forbidden West tem um plot twist assim, ele tem coisas, tá, reviravoltas muito legais no jogo sim, tá, no Horizon 2 aí no caso. Mas o plot twist que o Zero Dawn me entregou, acabou me impactando mais do que foi no Forbidden West. Porém, a história, como a Leptex acabou de falar, ela dá aquela virada de chave ali, sabe? Ela expande de uma maneira que você fica assim, caraca, velho. Quando a gente acha que os caras não podem mais ser tão criativos como foi no Zero Dawn, eles surpreendem a gente no Forbidden West. E isso muito graças aos personagens que estão ali, claro, né, que conduzem essa história. Tanto a Eloy, que tá fantástica, como sempre. É uma personagem muito foda. Desde quando eu comecei a jogar o jogo, e a gente vê a Eloy ali se impondo, né, se colocando pra poder resolver as coisas, eu até comentei em alguns momentos nas gravações que eu fiz, tipo assim, pô, a Eloy, ela tá mais, assim, impetuosa, tá mais direta, tipo, ô, faz esse negócio aí logo, mano, vambora. Mais confiante. Mais confiante, exatamente. Isso é uma coisa que eu achei muito legal que eles fizeram com a personagem. E a gente tem personagens antigos, né, do Zero Dawn de volta, fazendo uma participação maior agora na história. A gente já viu lá nos trailers, Erend, Varl, aqueles personagens todos que estão no Zero Dawn, eles estão de volta no Forbidden West. Assim como novos, né, que são muito interessantes também, né, Leptex? Sim, Kotalo apareceu no trailer. É que agora o mundo, ele, você muito bem falou no início, ele se expandiu, e com ele a gente conhece novas tribos, muitas novas tribos. E isso aí você vai conhecendo novos personagens, e muitos deles fazem parte ali do seu rol de amizade, e de aventura, e isso dá um carisma maior para aqueles personagens, e para a própria Eloy, assim, na interação e tal, porque, pode citar rapidinho o gameplay, assim, chega um certo momento que todo lugar, todo momento, assim, que você dá uma avançada na história, você pode chegar num local específico e conversar com eles que terão diálogos especiais para aquele momento. Então, isso também te ajuda a gostar mais, por exemplo, do Erend, a conhecer mais o Erend, saber quais são os pensamentos dele. Isso também com o Varl, isso também com a Azul, com o Kotalo. Então, tipo, todos esses personagens você acaba tendo um pouco mais de empatia, um pouco mais de carisma, e isso eu também gostei dessa maneira que foi feita. O Erend mesmo é um personagem que eu aprendi a gostar mais jogando Forbidden West, porque ele é todo bronco, né, cara? Ele é todo brutão, assim, e é muito interessante a gente ver ele aprendendo sobre esse novo mundo, entendeu? Sobre tudo que está acontecendo e tal. Muitas perguntas são respondidas neste jogo, e outras, muitas, são levantadas. A gente fica o tempo inteiro com mistérios na nossa cabeça, dúvidas, assim, tipo, mas, pô, por que que isso está acontecendo? Por que que fulano é assim? Por que que fulano está fazendo aquilo? E assim vai. O jogo, ele é nessa pegada. Então, é por isso que a história, ela é tão gostosa de acompanhar, porque a todo momento, ele te joga numa situação que você quer essa resposta para ontem, e você fica incentivado a jogar mais para poder descobrir, né, mano? Isso eu acho que é um dos méritos grandes da Guerrilla, de conseguir construir um universo muito interessante em vários aspectos. Principalmente, óbvio, tem o gameplay, e ele ajuda a tudo isso ser muito legal, mas a narrativa, e uma... Não só a narrativa em si, né, não só o roteiro em si, mas o jeito que ele é contado, o jeito que ele é mostrado para o espectador, você tem diversas maneiras de conhecer a história atual e a história antiga, via texto, via áudio, via própria cinemática e tal. Então, tudo isso, ele faz de uma maneira para você conhecer mais aquele universo que é muito legal, sabe? Todo mundo... Não quero dar spoiler, mas todo mundo sabe mais ou menos o que aconteceu no Zero Dawn, e como isso vem trazendo uma memória antiga, entre aspas, tribal high-tech, né? Como que uma tribo que, mil anos depois do que aconteceu, consegue enxergar o mundo e consegue se virar e consegue tratar e consegue ter a tecnologia. É muito interessante tudo isso. Esperem por reviravoltas e momentos de Caio Kish, mano. E aí, cara, falando agora, passando para os aspectos mais técnicos ali, falando do gameplay, evolução gráfica, mundo e tudo mais. A evolução gráfica do Forbidden West, cara. Olha, eu vou falar que esse jogo, ele é lindo. O Zero Dawn, ele é lindo até hoje, principalmente na versão do PC que eles lançaram para a gente e tal. E no Forbidden West, cara, eu senti uma grande evolução gráfica assim, tanto nas ambientações, nos lugares assim que a gente visita e tal, quanto até mesmo na nitidez assim que a gente vê os personagens, e a gente não sente aquele borrado, aquele pequeno borrãozinho que a gente sente quando a gente olha para a textura do rosto, do personagem, cores e tudo mais. Isso tudo aí, cara, foi muito melhorado no Forbidden West, deixando o jogo ainda mais lindo, né? O que você achou, mano? Eu joguei no PlayStation 5, eu joguei também no modo desempenho, ou seja, tem lá o modo gráfico com menos FPS e tem o modo desempenho que você joga 60 FPS com uma resolução um pouco menor, mas mesmo assim o jogo está muito bonito, tem evoluções gráficas sim. Ah, mas não está como poderia se estivesse tudo bem. Eu entendo, tem razão, mas o jogo está muito bonito, é um dos gráficos mais bonitos que eu tenho visto nesses últimos tempos, é uma beleza, assim, não só o gráfico em si, modelos, mas também direção de arte muito bem feita. Tem horas que é muito colorido e isso te dá um impacto, te traz um sentimento e tem horas que é totalmente escuro, cinza e tal, então te dá um outro sentimento, você tem esse contraste. Essa direção de arte para mim, ela é muito bem feita, cara, esse jogo nesse quesito também arrebentou, matou a pau. As cinemáticas, né, trouxeram ali expressões faciais melhores sim dos personagens, mas elas ainda tem momentos que causam estranhezas, igual, tipo, no início do jogo, por muitas vezes em algumas conversas, a Eloy estava conversando com certa pessoa e ela ficava meio que olhando, tipo, a pessoa estava na frente dela e ficava olhando para cima, olhava para o lado, assim, ficava fixando num ponto. Aconteceu comigo também, ela falando com você assim, e porque, não sei o que, eu falei, eu falei, ué, mas, óbvio, foram poucas as vezes, vale destacar que teve uma atualização durante a nossa jogatina e corrigiram muitas coisas, provavelmente vocês já vão pegar o jogo muito mais do que o que a gente pegou. Bugs vão existir, não tem como fugir deles, é normal isso, principalmente num jogo de mundo aberto, mas algumas coisinhas que a gente presenciou, talvez vocês não presenciem. Exatamente, cara. Isso sem falar as máquinas também, né, mano? As máquinas, eu acho que é um show à parte nesse jogo, além de ambientação e essas coisas, porque já era demais no Zero Dawn. No Forbidden West, eles elevaram esse negócio também, como eu disse antes, à quinta décima potência aí, porque as máquinas, elas estão mais criativas, as novas no caso, muito mais daora, você tem tipos diferentes agora das máquinas, não é um tipo apenas, por exemplo, você tem um tirânico e é só aquele tirânico ali. Não, você tem tipos diferentes de tirânicos também, assim como de outras máquinas e cada uma delas, velho, principalmente as novas, os designs, é de uma criatividade que eu fiquei assim, de boca aberta, sem falar as batalhas que são muito boas também, né, Leptex? Com certeza, cara. Assim, as máquinas, pra mim, no primeiro jogo, elas já eram um ponto alto, é porque você entendia que ali aconteceu uma parada e aquilo transformou aquele mundo e as máquinas habitam eles, elas são hoje os moradores da Terra, tá ligado? No 2, no Forbidden West, as novas máquinas, tanto do céu, da Terra e do mar, elas te dão uma nova perspectiva de uma coisa muito mais ampla, você consegue ver um negócio muito maior e ali, você tem desde pré-história, modernidade e atual, assim, é uma coisa muito louca e que, pra mim, deu super certo. Criatividade e a maneira das máquinas se movimentarem, cara. Então, eles conseguiram trazer novidades e ainda assim, tipo, fazer tudo ficar, parece que estava lá desde o início, sabe? E cada máquina que você enfrenta é um desafio diferente que você tem, porque, assim como no primeiro, você tem que analisá-las, ver ponto fraco, essas coisas e tal, as novas máquinas têm coisas novas ali pra poder ser utilizadas, que a gente vai falar ainda em termos de mecânicas e gameplay do jogo aqui, né? E as máquinas antigas, elas estão lá novamente, as que a gente já conhecia, só que eles modificaram elas também, entendeu? Então, assim, um dano elemental que você usava numa máquina no Zero Dawn, por exemplo, não vai ser a mesma coisa no Forbidden West, eles mudaram isso também. Mano, esperem ver o Carnificina, não vou falar que bicho que é, obviamente, só pelo nome, então não dá pra vocês saberem. E uma coisa que eu acho que a gente pode comentar, Liptex, eu até tinha visto com o pessoal antes sobre isso, tem passado muito em trailers aí a Eloy junto com uma máquina voadora ali do lado e não sei o que, né? Inclusive, eles mandaram um B-Roll pra gente poder apresentar pra vocês. A gente vai poder utilizar montarias diferentes no jogo, né? A gente tem cavalo lá específico pra gente poder usar e tal, a gente vai poder converter máquinas pra usar no combate também e a gente vai poder utilizar o Heliodo, que é uma máquina pra sobrevoar o mundo e é uma das experiências mais sensacionais que a gente tem nesse jogo. Adorei essa adição porque você consegue explorar de uma maneira mais rápida e você consegue alcançar pontos específicos pra fazer coisas que você não pode se não tiver ele. É, cara, e você vê o mundo de uma outra perspectiva, né, cara, lá do céu, assim, é muito lindo. E falando sobre o mundo do Forbidden West, né, cara, a gente tem diversos tipos de localização, a gente tem desertos, lugares gélidos, montanhas, florestas mais densas, florestas com a vegetação abundante, assim, tipos de cenários diferentes que saltam aos olhos cada um deles. Mesmo o deserto, cara, que é aquele negócio, assim, só areia, sabe, não tem tipos de vegetação diferentes, com cores diferentes pra gente poder apreciar. Mesmo no deserto, o negócio é ainda incrível, né, Liptex? Essa parte, ela é tão legal porque você tá no deserto, mas você tá num deserto muito familiar, eu não quero dizer o local específico porque eu acho que é uma surpresa boa e, cara, quando você tem ali essa sensação de que você tá num lugar, enfim, todo mundo conhece ou pelo menos já ouviu falar, é muito legal você fazer essas associações. Eu acho que isso que é legal também no Forbidden West, no Zero Dawn e tal, você tá num local, é um mundo nosso, né, só que mil anos pra frente. Tipo, algumas coisas, algumas ruínas ainda existem e ali é legal você começar a fazer, pô, isso aqui parece com isso, isso aqui é tipo isso. Eu gosto dessa parada de você fazer essas associações. Como a gente já tá falando do mundo, né, falando sobre o quesito exploração agora, a gente vai entrar um pouco nessa parada de gameplay, como é que o jogo funciona e tudo mais, né. A exploração no Forbidden West, ela tá mais ampla, realmente, tem muito mais lugares pra gente poder descobrir, pra gente poder ir, pra gente poder explorar e tudo, e a exploração, eu achei no Forbidden West que ela realmente é vantajosa. Se você tirar um tempinho pra você descobrir lugares, ir nos famigerados pontos de interrogação que tem no mapa lá, a gente pode sim ter algumas surpresas boas e não somente em pontos de interrogação, tá, o mapa não entrega tudo pra você só nas interrogações, não. Você também é recompensado se você explorar alguns cantinhos ali, pá, que não tão aparecendo, só tão com foguzinho e tal. Você pode encontrar, sim, lugares interessantes com tesouros valiosos ali pra você utilizar na sua jornada. Isso foi uma coisa que eu gostei pra caramba. E no Forbidden West, nós temos ali, cara, acampamentos diferentes pra gente poder encontrar, descobrir com pessoas diferentes de diferentes tríbulos, né, como a Leptex até comentou antes aí. E, além disso, nós temos acampamentos menores pra poder descobrir ali também, que a gente encontra mercadores diferentes, com itens diferentes, mais raros, melhores do que a gente encontra nesses acampamentos centrais. Então é muito válida, assim, a exploração. Com relação às missões secundárias, que elas seriam mais elaboradas, melhor elaboradas, e trariam mais recompensas pra gente. Isso eu senti que eles realmente cumpriram. Por quê? A gente tava até conversando, eu até que trocou a figurinha. As missões secundárias agora, cara, elas são no nível de missão principal em termos de tempo, vamos dizer. Porque elas têm algumas que demoram. Algumas são mais rápidas, né, claro. Por que demora? Porque ela se desenvolve, o cara te conta uma história, você se envolve na história do cara, você fica preocupado, você vai lá, ajuda ele, e aí envolve batalhas muito fodas contra máquinas também, que você normalmente pode não encontrar ali no cenário. Então, eles realmente deram uma evoluída, assim, nessas sidequests, e elas têm recompensas legais também, sabe? É, eu acho que as sidequests do Forbidden West estão infinitamente mais relevantes do que a do Zero Dawn. Ela, além de contar uma história, além dela ter ali uma parte mais profunda, né, você também tem combates muito legais, diferentes, ideias novas ali acontecendo na parada, né? Então, isso eu achei mais legal, dá uma movimentada boa. Eu fiz bastante, tentei explorar, assim, ao máximo de estilos diferentes de sidequests. Nesse jogo, você tem, igual no Zero Dawn, você tem os caldeirões. Os caldeirões, eles estão de novo presentes. Eu acho que eles estão até mais desafiadores, com puzzles um pouco melhor elaborados. Acho que ainda podia dar uma viajada ainda maior, mas ele tá legal nesse ponto. Os pescoções, que também tem no Zero Dawn. Nesse, você precisa entender o ambiente que ele tá, pra você poder fazer o esquema dos pescoções. E ali, tipo, outras adições também. Então, eu tinha vontade de fazer sidequests diferentes, pra poder ver como é que era, como que eles trabalharam, e foi, na maioria, assim, eu gostei muito. E aí, cara, entrando agora na parte de mecânicas e gameplay, que... Aí, aí é o ponto, rapaz, é o ponto que eu acho que muita gente quer saber também. Melhorou, não melhorou, tá igual o primeiro. Muita gente tava comentando que realmente tava muito parecido aí com o Zero Dawn e tal. Ele realmente tá muito familiar, sabe? Quem jogou o Horizon Zero Dawn rapidinho vai se adaptar ali ao Forbidden West porque ele é basicamente a mesma coisa em termos de movimentação, esquiva da Eloy, saltos e tudo mais. Mas, mas, né, Alepteques? Nós temos coisas que eles adicionaram no Forbidden West que trazem uma dinamicidade maior aí nas mecânicas de gameplay. Nós temos ferramentas especiais que a Eloy vai encontrando ele no decorrer da jornada que auxiliam nesse gameplay e diferenciam ele também. E as, as armas, cara, que eu acho que era uma das coisas mais legais também no Zero Dawn, elas foram sim incrementadas. Nós não temos mais os mesmos tipos, né, Alepteques? De flechas elementais, nós temos armas novas e tudo assim que trazem essa diferenciação que a galera queria saber se tem no Forbidden West, né, cara? Sim, e é interessante que eles adicionaram mais tipos de armas e mais tipos da mesma arma, né? E ali você tem mais tipos de munição. Todo mundo, não sei quem jogou o Zero Dawn, vai lembrar que a gente tinha munições diferentes pra inimigos diferentes. Agora, no Forbidden West, você tem mais tipos, mais elementais, né? Então, são muitos inimigos que também requerem ali você estudar aquela máquina pra poder fazer um combate mais... Eficiente, né? Eficiente, boa. ele é desafiador. Então, se você não pensar numa estratégia antes de fazer, pode ser que você se dê muito mal em certos pontos, assim, de falar, mano, é possível, eu não vou conseguir passar. Mas aí você começa a entender o objetivo, começa a entender como é que funcionam essas munições elementais e também os tipos de armas, né? Você tem algumas adições ali que também são legais, apesar de eu achar que a eficácia maior ainda está nos arcos. Eu achei animal, foda pra caramba e acho que foi uma das coisas mais legais, assim, de ter esses arcos e as munições e tudo que vem do primeiro, só que com mais evolução e mais relevância. O lança-dardo é uma arma que eu gostei demais e quando vocês pegarem vocês vão entender por quê. Ainda falando sobre gameplay, a gente tem o novo foco da Eloy, que eles evoluíram também a utilização desse foco, que é uma coisa muito interessante. Eles falaram sobre isso antes do jogo ser lançado. A gente tem agora o pulso do foco que destaca itens ao nosso redor ali, tanto recursos quanto informações importantes ali, como lugares onde a gente pode escalar e tudo. Ele destaca isso pra nós em montanhas quando a gente utiliza esse pulso do foco. E a gente tem também, né, Leptex, aquele scan dos inimigos igual a gente tinha no primeiro, só que agora também está mais elaborado. Quando aparece pra gente esse visor, ele tem abas diferentes que a gente pode ir passando com o D-Pad pra gente poder ver regiões diferentes da máquina e o que é melhor pra poder tirar aquela peça ou se ela explode. Eu achei que eu não ia sentir tanto a evolução do foco como eles estavam falando, mas você sente, cara. É muito legal. É, e assim, eu que joguei o Zero Dawn há muito tempo, é perceptível isso mesmo, de você ter até, tipo, recursos maiores, recursos melhores pra poder ou entrar numa batalha ou analisar o momento de batalha, né, ou seja, tipo, antes e o durante e tudo essas coisas que você mesmo citou. Então, eu acho que essa evolução ela é bem legal, agregou bastante ao jogo. E aí, teve algumas coisas que eles mudaram, que a gente já conhecia no Zero Dawn, que é, por exemplo, aquele negócio de você craftar bolsas e tudo mais. Eles colocaram nesse jogo, agora, a mesa de criação, que é um ponto específico em um acampamento que você precisa ir lá naquela mesinha se você quiser criar as bolsas que a gente tinha no primeiro jogo, né, bolsa de recursos, de poções, de bombas e tudo mais, flechas e tal. E assim como evoluir as armas agora, porque agora é possível sim evoluir as nossas armas e armaduras. Tudo isso é feito na mesa de criação que você encontra em um ponto específico, não é mais a qualquer momento, né, Leptex? E é por isso que eu acho que a exploração ficou cada vez melhor, porque você tem mais evoluções, você pode upar seus objetos, as suas bolsas. Cada upgrade que você faz, você requer peças diferentes, de máquinas diferentes e de locais específicos. Inclusive, essa parada de você encontrar um animal específico, né? Eles tinham comentado sobre isso nos materiais de divulgação do jogo. Agora você pode criar trabalhos pra você evoluir uma bolsa específica, porque precisa lá pelo de bicho, osso de bicho, pele de bicho e tudo mais, né? Você pode criar um trabalho e aí o jogo automaticamente vai marcar no mapa pra você onde tem aquele bicho específico pra você conseguir o que você precisa. Porque assim, a quantidade de recursos que a gente precisa agora pra poder fazer essas evoluções são maiores. Algumas coisas ali realmente são muito difíceis de achar. Então o jogo ele trouxe esse facilitador pra quem não quiser ficar perdendo muito tempo explorando ali sem saber onde é exatamente poder achar tal bicho. ficou mais difícil também de você evoluir porque existem evoluções que são partes muito específicas de uma máquina específica. Então, por exemplo, se você enfrenta uma máquina e você não tirar um pedaço dela pra essa evolução, você não consegue. Exatamente. Isso me lembrou uma coisa, inclusive, quando você tá enfrentando uma máquina e você precisa de uma parte dela. O próprio jogo ele te fala, ó, arranca essa parte dela antes de você destruí-la. Porque se você destruir ela com aquela parte ali, você vai perder aquela parte. não vai adiantar nada mais, não. Então, isso é muito da hora, cara. Isso é muito da hora. Favorece muito, assim, em termos do cuidado que você tem que ter também. E um outro ponto agora sobre as mecânicas ainda que é super importante e a gente precisa comentar é a nova árvore de habilidades do jogo. Que ela traz aí seis ramificações diferentes pra nós, né, Leptecos? É guerreira, emboscada, caçadora, sobrevivente, sabotadora e maquinista. São seis ramificações diferentes pra você evoluir. Então, assim, é muita coisa pra você estudar ali pra você fazer a sua Eloy na sua jogatina. Eu fui muito na parte de combate, sobrevivência e um pouco numa outra lá que eu esqueci. Acho que foi caçadora. Caçadora. É, exatamente. Porque, assim, quando você tem um estilo de jogo, você procura evoluir aquilo que vai te beneficiar nesse estilo. As outras, elas têm uma outra pegada. E ali, com o tempo, eu, no meu jogo, foi assim, né, eu evoluí, eu fui evoluindo essas três primeiras e eu comecei a sentir necessidade, por exemplo, de uma conversão mais rápida numa máquina. Eu comecei a sentir necessidade de uma furtividade maior. No meio do jogo ali, durante a sua trajetória, você começa a entender que algumas outras também vão te beneficiar e vai ser importante pra você. E aí, no momento específico lá, você vai entender que é muito importante você ter certas habilidades ali. Podem perguntar, mas, ah, só melhora o que você já tem nas habilidades da Eloy? Não! Ele adiciona, ele incrementa as habilidades da Eloy também porque, à medida que você vai comprando as habilidades que a gente já conhece, por exemplo, do Zero Dawn lá, pra poder melhorar ali o tempo que você tá mirando em câmera lenta, essas coisas assim, né, vai chegando em certos pontos ali nas árvores de habilidade que você desbloqueia, sim, habilidades diferentes pra Eloy. Inclusive, aquele combate com a lança na Eliptex. Na parte de guerreira dela, você compra habilidades que modificam os combos da Eloy. Você pode modificar também tiros das armas com isso, além de uns poderes, né, Eliptex, habilidades especiais que a Eloy tem também em cada uma dessas árvores que te favorecem em combate. Exatamente. Esses especiais também adicionados nesse jogo, cada uma dessas ramificações, elas oferecem especiais diferentes. Então, é aquilo que a gente falou desde o início. Tem uma maneira de você jogar e você consegue evoluir um especial que é muito mais benéfico pra você. Entretanto, você sabe que numa situação de uma missão específica, pode ser mais interessante utilizar um outro especial. E assim, uma coisa que eu queria até falar antes de a gente passar pra parte de bugs que a gente tem que comentar bem rapidinho aqui, é as boss fights do jogo, mano. Elas estão muito mais grandiosas, elas estão muito mais daora e as máquinas estão bem mais desafiadoras, cara. Eu gostei demais de cada uma das boss fights que eles trouxeram pra gente. É, eu acho que eles deram também mais relevância a isso, ficou mais épico, tem combates que eles são tão legais que não é só a batalha em si, mas é o ambiente em que se encontra, tudo isso traz ali uma nova perspectiva de como você pode combater esses bichão doido aí. E aí, agora sim, como nem tudo são flores, nós temos que falar de alguns pontos de bugs aqui que a gente encontrou durante a nossa jogatina, como a Leiptex tem citou lá no início do vídeo, muitas coisas foram resolvidas com o patch que a gente recebeu durante a nossa jogatina pra poder fazer análise pra vocês, né? Então assim, pra vocês aí, consumidores que vão jogar o jogo no lançamento e pá, já vai ter esse patch incluso, então vocês não devem enfrentar muitas das coisas que a gente teve aqui. A gente teve alguns problemas de carregamento ali, de textura do mundo, que dava uma tela preta do nada assim, e voltava porque tava carregando alguma coisa no cenário, bugs de movimentação da Eloy acontecem também, uns flicks em preto na tela assim, nas cutscenes, cutscenes pulando de forma abrupta assim, fazendo o cabelo da Eloy daquela subida esquisita, são bugs que você estranha pra caramba e tal, mas nem de longe foi assim, naquele nível de, pô, estragou minha experiência. Nada disso, entendeu? O jogo de mundo aberto, ele costuma ter muitos bugs imprevisíveis até mesmo pra própria produtora, né? Tem coisas que, um detalhe muito específico que você tem que fazer pra aquele bug acontecer, né? Mas esses que você falou, todos aconteceram comigo, e realmente foi bem incômodo, mas no geral, assim, o jogo tá redondo, ele tem uma ótima performance, ele tem uma boa trajetória ali, né? Eu encontrei, mandei foto até pra você, Caião, de um cara que não tinha renderizado o corpo dele todo, né? Eu fiquei preso no cenário algumas vezes, e uma delas eu não consegui sair, eu tive que reiniciar o jogo. Eu também tive uma queda abrupta de FPS, não foi por causa da performance do jogo ou da versão, nem nada. Foi um bug mesmo, e eu tive que reiniciar o jogo pra ele voltar ao normal, fui pro mesmo local e tava normal. E assim, foram coisas, mas muito pontuais. Teve nada que, tipo, atrapalhasse o progresso do jogo e tudo mais. Acho que foi mais nesse ponto, assim, algumas das coisas aconteceram antes da atualização, outras poucas aconteceram depois. Então eu acho que muito disso que vocês vão pegar o jogo, vocês não vão ter tantos problemas. Mas assim, cara, no frigio dos ovos, o Forbidden West é um jogo espetacular, ele expande demais o universo, o gameplay tá ainda mais divertido, quem tava preocupado com esse aspecto aí, tipo, pô, de ser muito Zero Dawn. Cara, ele é sim muito familiar, mas ele tem ali as coisas que eles trazem, que dão uma dinamicidade maior, faz o negócio ser ainda mais interessante, mais divertido do que foi o primeiro. E eu acho que vocês vão ficar muito, assim, felizes de explorar esse mundo, tudo que ele tem a oferecer, enfrentar as máquinas e tudo mais na Eliptex. Ele é um jogo, assim, ó, lindo demais, muito bom. Acordo com você, eles melhoraram aquilo que precisava ser melhorado, acho que ainda cabe um refino maior em alguns pontos. Eles evoluíram aquilo que precisava se evoluir e eles mantiveram aquilo que, tipo, era muito bom. Eu acho que eles conseguiram encontrar uma fórmula muito bacana pra poder fazer um jogo que ele, igual você citou, perfeito, é familiar, mas ele tem o refresco, ele tem a coisa nova que te faz pensar diferente, que te faz jogar diferente, que te faz explorar diferente e ter as recompensas também de uma maneira mais relevante e tudo mais. então ele, pra mim, foi um segundo jogo muito bem pensado, super no caminho certo. Mas então é isso, minha gente, a gente não pode se estender muito mais aqui, senão a gente entra numa zona de spoilers, entregar coisas que a gente não pode do jogo pra vocês. E, Eliptex, meu querido amigo, queria te agradecer mais uma vez por participar de mais um vídeo aqui de análise com a gente, foi muito foda, meu querido, sempre muito bem-vindo, cara. Cara, eu que agradeço o convite, não precisa nem, já falei, mano, você não pede, você manda, sempre que você quiser, estarei aqui gravando as coisas contigo e agradecer mais uma vez todo mundo, se quiserem, colem lá no Combo Infinito, vão ser muito bem-vindos e tamo junto, Caião, muito obrigado pelo convite, é nóis. Como eu falei lá no início do vídeo, os links do Combo Infinito, da análise em texto, análise em vídeo, vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado pra vocês. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho